Diretoria dos sindicatos, os delegados de polícia civil se reuniram para discutir a recomposição salarial para as forças de segurança. Jéssica Nascimento chega chegando. O que eles decidiram aí nessa reunião? Pois é, Nicole, eles decidiram continuar com essas assembleias. Deixa eu explicar para o pessoal de casa o que está acontecendo, né, Nicole? Porque, quem se lembra, ali o governo do Distrito Federal tinha fechado esse acordo com as forças de segurança, a gente fala do corpo de bombeiros, polícia militar, polícia civil também, com esse reajuste salarial de mais ou menos 18%. A própria polícia civil não recebe um aumento salarial há mais de 10 anos e que esse aumento de 18% seria pago em uma parcela. Só que, Nicole, o governo federal decidiu, então, dividir esse aumento em três parcelas. A primeira parcela seria paga ainda neste ano de 9%, a segunda de 4,5% no ano que vem e a terceira de mais 4,5% só em 2025. Então, Nicole, a polícia civil não concordou com essa mudança do governo federal, até porque os deputados, o próprio governo, né, o próprio governador Ibanez Rocha, disse que o fundo constitucional ali tinha esse dinheiro suficiente para ser pago tudo neste ano, gente. Porque esse fundo constitucional, ele é pago pelo governo federal para as áreas da educação, para as áreas da segurança, então, isso já estava previsto. Então, por conta disso, a polícia civil tem feito essas assembleias, tem outra assembleia na terça-feira para eles, Nicole, decidirem. Porque qual é a situação, né? Lembra daquela operação tartaruga, aquele nome antigo, né, de quando a segurança para ali, as atividades ali, não para totalmente, mas para ali de um jeito ou outro? É isso que está acontecendo, segundo a polícia civil, Nicole. É a operação PC, legal. Então, agora, eles só estão trabalhando ali, eles fazem as atividades de acordo com o quantitativo da equipe. Eles falaram pra gente também que existe uma carência de mais de 5 mil policiais, então, eles estão saindo para as ruas, arriscando as suas vidas, estão aí dando tudo aí, realmente, o que eles têm para que as prisões sejam efetivas também, as apreensões. E eles explicaram que agora, com essa operação tartaruga, que é o nome antigo, vai, claro, afetar diretamente na positividade, nesse aumento das prisões e nesse aumento também das apreensões, até realmente for decidido se eles vão receber, com essa parcela única, esse aumento de 18%. Então, participou dessa assembleia que terminou agora há pouco, o pessoal do SINPOL, que é o sindicato da polícia civil, os delegados também de polícia, a deputada federal, Erika Cocay, deputada distrital e antiga delegada, Jane Klebia, e a Cláudia Alcântara, que é a presidente do sindicato, dos delegados da polícia civil, ela gravou um vídeo pra gente, explicando um pouquinho sobre esses próximos passos, o que eles discutiram nessa assembleia de hoje e o que vai permanecer ao longo da semana que vem. Nicole, vamos acompanhar. Ficou decidido que nós estaremos em estado de assembleia até terça-feira que vem, onde realizaremos uma nova assembleia geral dos delegados. Nós queremos que o governo federal cumpra o acordo que foi feito no plenário do Congresso Nacional e que seja cumprido nos modos em que a mensagem do governo do Distrito Federal foi encaminhada ao governo federal. É, agora é acompanhar, né, Jéssica, até terça-feira, torcendo, claro, pra que aconteça realmente um acordo e que a nossa segurança pública, a nossa segurança não seja comprometida e que eles façam o que é melhor, tanto pros nossos policiais, delegados, enfim, pra todos nós, né, cidadãos, porque esse assunto interessa diretamente, afeta diretamente a nossa vida. Muito obrigada por todas as informações e até daqui a pouco.